Com a palavra, vereadora Tatiana Frizzo. Então, senhor presidente, nobres pares, colegas vereadores, salientar a trajetória da Deolide Guerra, que nasceu em agosto de 1942, natural do Salvador do Sul, em uma localidade chamada Cobles. No ano de 60, com apenas 18 anos, ela mudou-se para a região de Forqueta, para trabalhar como empregada doméstica, e lá, então, ela fez toda a sua vida, toda a sua trajetória. Cabe salientar que ela sempre foi muito envolvida com a comunidade, através dos clubes de mãe, também ajudou em erguer o Clube União Forquetense, uma cozinheira de mão cheia, estava sempre envolvida nos vários eventos que a comunidade promovia em prol da região. Então, é uma justa homenagem, e a gente pede aqui a aprovação dos nobres pares, dos colegas vereadores. Ela acabou vindo a óbito em julho de 2019, deixando, então, dois filhos e também o marido. Uma pessoa que, com certeza, pela sua trajetória, fez história, e que bom a gente poder reconhecer uma pessoa com uma trajetória como a dela. Em momento oportuno, peço aos nobres pares a aprovação deste projeto. Obrigado. 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 Obrigado.